Nos últimos cinco anos, o Bartô foi só alegria. Concertos de todos os gêneros, concertos do mundo inteiro. Mas aí veio a pandemia. Há mais de um ano fechados e sem termos recebido qualquer apoio, lançamos agora esta campanha para angariar fundos para a reabertura. Precisamos de algum material técnico novo e de pagar as licenças para que possamos de novo abrir portas e voltar a estar juntos. Pedimos por isso a toda a família Bartô que nos ajude a ultrapassar esta fase com contributos e partilhando a campanha. Como forma de agradecimento por todos os contributos que recebermos, iremos disponibilizar por cada 20 euros recebidos uma entrada gratuita para noites pagas e 5 euros de consumo no bar. Para além disso, todos os contributos acima de 10 euros receberão um link de acesso à música que gravámos com o contributo de todos. Em breve voltamos a brindar juntos. Nunca vi tanta gente animada Se a turma canta Se a turma canta Pula e dança no Bartô No outro dia A falatória que não falta Mas a malta não liga E dá o seu alô No Bartô, no Bartô No Bartô do Chapitô No Bartô, no Bartô Nunca ouve chororô No Bartô, no Bartô No Bartô do Chapitô No Bartô, no Bartô Nunca ouve chororô Bartô é cultura Bartô é tradição Bartô do Chapitô Mora no meu coração